Já vê quem é que não tem uma rosa no jardim? Eu não morro por ela, mas ela morre por mim Eu já plantei uma rosa ao lado dela Porque essa rosa veio-me trazer calor Quando estou só e me sinto sozinho E quando não tenho carinho do meu amor Eu já plantei uma rosa ao lado dela Porque essa rosa veio-me trazer calor Quando estou só e me sinto sozinho E quando não tenho carinho do meu amor Tenho uma rosa lá no meu jardim Eu não morro por ela, mas ela morre por mim Tenho uma rosa lá no meu jardim Eu não morro por ela, mas ela morre por mim Eu já plantei uma rosa ao lado dela Para que não esteja só e abandonada Ela me disse que você já me traiu Eu sou amarela e esta encarnada Eu já plantei uma rosa ao lado dela Para que não esteja só e abandonada Ela me disse que você já me traiu Ela me disse que você já me traiu Eu sou amarela e esta encarnada Tenho uma rosa lá no meu jardim Eu não morro por ela, mas ela morre por mim Tenho uma rosa lá no meu jardim Eu não morro por ela, mas ela morre por mim Eu vou plantar outra rosa do seu lado Que seja gira e que seja bela Eu vou plantar outra rosa do seu lado Que não seja encarnada, mas que seja amarela Eu vou plantar outra rosa do seu lado Que não seja encarnada, mas que seja amarela Tenho uma rosa lá no meu jardim Eu não morro por ela, mas ela morre por mim Tenho uma rosa lá no meu jardim Eu não morro por ela, mas ela morre por mim Tenho uma rosa lá no meu jardim Eu não morro por ela, mas ela morre por mim Tenho uma rosa lá no meu jardim Eu não morro por ela, mas ela morre por mim A CIDADE NO BRASIL